A caridade é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade é paciente A caridade é benigna A caridade não é invejosa Não obra precipitadamente Não se soubebe se não é invejosa Não custa seus próprios interesses Não se irrita, não suspeita mal Não folga com a injustiça Tudo tolera Tudo espera Tudo crê Tudo sofre A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a melhor forma de se amar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar A caridade nunca vai se acabar Pois ela é a maior forma de se amar A caridade nunca vai se acabar A caridade nunca vai se acabar Estando Jesus assentado Onde é fonte do gasofilácio Observava ele O povo deitar o dinheiro E muitos que eram ricos Deitavam com mão larga E tendo chegado uma pobre viúva Dançou duas pequenas moedas Que importava um real E convocando seus discípulos E disse com sabedoria Na verdade Na verdade vos digo O que mais deitou Foi essa pobre viúva Do que todos os outros Que deitaram no gasofilácio Do que todos os outros Deitaram Do que tinha na sua abundância Do que tinha na sua abundância Do que tinha na sua abundância Obrigado. 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 Neste mundo de escarceus, santificado seja o teu nome, sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade. Na estrada da redenção, o Brasil, teu mandamento, que não vacila nem erra no céu como em toda a terra. De luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de iniquidade e dor. Auxilia também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos Que vive longe do bem com a proteção de Jesus Livra nossa alma do erro Neste mundo de desterro, distante da nossa luz Que a força ideal, igreja, seja o altar da caridade Onde se faz a vontade Do vosso amor Do vosso amor Onde se faz a vontade Do vosso amor Do vosso amor Onde se faz a vontade Do vosso amor Do vosso amor Onde se faz a vontade Do vosso amor Do vosso amor Muitas vezes as pessoas são egocêntricas Insensatas e sem lógica A si mesmo perdoa A si mesmo perdoa e lembre da lição Que Jesus nos ensinou Ele nos revelou Além do amor Se você é gentil Se você é gentil com as pessoas Que no final Que no final é tudo entre você e Deus O importante é estar em paz Em paz e ser feliz A caridade é a expressão do amor E é compreensão A cada grande amor Um sorriso Um sorriso você colherá Se você é gentil com as pessoas Se você é gentil com as pessoas Se você é honesto e franco Se você é gentil com as pessoas Se você é gentil com as pessoas Se você é gentil com as pessoas É bom saber É bom saber que no final É tudo entre você e Deus O importante é estar em paz Em paz e ser feliz A caridade é a expressão do amor E é compreensão A cada grande amor Um sorriso você colherá É bom saber que no final É tudo entre você e Deus É bom saber que no final Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu pé Toda vez que eu sinto essa luz Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente E o meu corpo Pareço frutual Quando penso em Jesus Eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma Se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos Se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo O sentimento Diferente e puro Me enchendo Me levando O sentimento 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 Pois bem, agora é hora de recomeçar De pensar na luz e prazer encontrar Nas coisas simples Tem tanta gente esperando um sorriso seu Busque um lugar calmo e fale com Deus Se você acreditou que tudo está perdido É o início de sua melhora Defino de você que chega E dê o primeiro passo agora Você é o que fizer de você Você é o que fizer de você Desfaça-se do sentimento inferior Você tem capacidade, você tem valor Leia um livro Pra alimentar a sua mente com ideias positivas E recomeçar 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 é só uma questão de querer Se você quer, Deus também quer Quem decide é você Se você chorou Foi pra limpar sua alma Se ficou com raiva de alguém Foi pra perdoar um dia Se por diversas vezes se sentiu sozinho Talvez você tenha afastado as pessoas de você Se valorize porque você É o que fizer de você É o que fizer de você Senhor, nos ensina a orar Sem esquecer o trabalho A dar sem olhar aqui A servir Se perguntar até quando Se ensina Senhor A sofrer sem magoar Seja quem for Progredir sem perder a simplicidade Sem mear o bem Sem pensar nos resultados A desculpar sem condições A marchar para frente Sem contar os obstáculos Pois ensina Senhor A ver sem malícia A escutar Se corromper os assuntos A falar sem ferir E compreender O próximo sem exigir Entendimento A respeitar Os semelhantes Se reclamar A dar o melhor de nós Sem cobrar reconhecimento Senhor Fortalece em nós A paciência Nas dificuldades Dos outros Nos ajuda Que não façamos a ninguém Aquilo que não Desejamos Desejamos Para nós A falar sem ferir E compreender O próximo sem exigir Entendimento A respeitar A respeitar Os semelhantes Se reclamar A dar o melhor de nós Sem cobrar reconhecimento A falar sem ferir E compreender O próximo sem exigir Entendimento A respeitar Os semelhantes Se reclamar A dar o melhor de nós Sem cobrar reconhecimento A dar o melhor de nós E uma vida Marcada de exemplos E abnegação Maravilhosa aquelas noites Em que Chico Psicografou No céu Ele colhia estrelas Para doar Conversos de amor Chico Xavier Deus nos enviou Para reforçar Na lembrança O que Jesus ensinou O caminho do amor e da verdade Ele amou nosso irmão Somos amigos de Chico Somos amigos de Chico Como Jesus nos amou Somos amigos de Chico Carismático e exemplar Carismático e exemplar Somos amigos de Chico 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 Xavier Chico Xavier E de profundo amor E de profundo amor Para doar Para doar conversos de amor Chico Xavier Deus nos enviou Deus nos enviou Para reforçar É uma tarefa difícil É uma tarefa difícil Humanamente impossível Ele foi a luz Ele foi a luz do esclarecimento Foi vontade e amor Somos amigos de Chico Carismático e exemplar Somos amigos de Chico Dizem quem é Francisco Cante do Chico Xavier É uma tarefa difícil Humanamente impossível Todas as coisas na terra passam Os dias de dificuldades passarão Passarão os dias de amargura e solidão As dores e as lágrimas passarão As frustrações que nos fazem chorar A saudade também passará Os dias de tristeza Dias de felicidade São lições necessárias Mas tudo vai passar Tudo passa exceto Deus Tudo passará Amém. 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 Eu gosto mais desse. Tá ótimo. Tá bom. Amém. Vem segunda. Vem segunda. Bem a mesma. Diga, meu filho. Foi horrível, não foi, rapaz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Divino se faça presente. Em nossas vidas, não é? Não só nesse momento, mas em todos os momentos. Porque aqui, sempre, a gente se sente amparado, acolhido. A gente se sente bem recebido. As nossas angústias e as nossas tristezas vão ficando mais no esquecimento. A gente vai começando a perceber a mudança nas nossas vidas. Porque quando a gente encontra um oásis no deserto, a gente se refresca, toma aquela água. E aqui é esse oásis. É onde a gente vem para tomar essa água direto da fonte. É aqui onde a gente traz aquilo que procura. A gente traz as nossas angústias, as nossas tristezas. E diante de tantas criaturas que passam por aqui, a gente vai falando, falando. Vocês acham que já estão até cansados de me ouvir de tanto que a gente fala, não é, Mário? Mas, quantas e quantas vezes, dentro daquilo que a gente fala, fica algo que a gente retém e que nos impulsiona? Não pensem que é só daqui para lá, não. Quantas vezes de vocês, num abraço, num sorriso, num comentário que vocês fazem, vocês trazem para quem está desse lado de cá, que está na mesma situação de todos, aquilo que a gente necessita. Aquilo que a gente está naquele momento, diante das encruzilhadas, e alguém chega e diz assim, mas eu gostei tanto do que você disse. Aí a gente vai pensar, o que foi que eu disse? E não serve só para um, serve para todos. Hoje nós estamos aqui compartilhando com o nosso amigo, que sempre está aqui presente, o tema de hoje. Eu vou trazer algo que eu já havia preparado, e depois, ele, Fernando, vai fazer a prece inicial, e Solange vai fazer a prece final. Então, depois que Fernando fizer, eu vou passar para... Eu só chamo Adailson, mas é Adailson. Adailson Salles, que já está se fazendo amigo da gente, né? A gente já está reconhecendo, já está sabendo, pela tranquilidade, pelas exposições sérias que ele traz, pelos assuntos atuais, por tudo que a doutrina espírita representa. Hoje, a gente, eu digo assim, a gente, nós, porque vocês emanam também esse sentimento para cá, nós preparamos um tema que é uma coisa que a gente sempre se pergunta. Ação e reação. Eu vou deixar o tema em si para ele, e eu vou para aquela parte que eu gosto. Eu amo contar história. E lendo um livro que nós temos aqui, e que normalmente os espíritas não gostam muito de ler, só quem conhece assim é que começa... Como eu comecei assim, né? Achava que ia encontrar uma coisa, e encontrei um mundo de informação. Se chama O Céu e o Inferno. Esse é um dos livros que fazem parte da codificação. E na segunda parte, no capítulo oitavo, ele fala de criaturas que vieram trazer o comentário, a história de cada um após o desencarne. Como a lei de ação e reação, ela nos traz tantas e tantas informações. Porque a gente tem mania de dizer, meu Deus, meu karma é isso. E a gente nem se toca na realidade o que significa essa palavra karma. Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus do céu, eu não sei por que eu estou pagando. Ou então, eu devo ter feito isso ou aquilo para estar pagando nisso. Deus não seria justo se ele fizesse uma cobrança dessa forma? Porque existe sim, às vezes, as reações impostas para aqueles que não têm a mínima consciência. Para aqueles que ainda não têm um pouco de noção do que sejam as leis de Deus. Para aqueles que já conhecem, a nossa consciência é que vai ditar qual será o nosso próximo passo. Onde a gente vai começar a buscar aquilo que fará em nós a reação de uma ação. Ação essa que às vezes é amenizada, que às vezes é mais difícil. Porque a gente, quando reencarna, e o reencarne às vezes é muito mais doloroso do que o desencarne, a gente sabe que precisa e que necessita passar por determinadas situações em quase sua totalidade escolhidas por nós mesmos. Só que a gente esquece, como o ser humano é esquecido. Às vezes a gente nem lembra o que comeu ontem. Você imagina se a gente fosse lembrar. Mas quando a gente começa a conhecer as leis de Deus, começa a conhecer os postulados de uma doutrina raciocinada, de uma doutrina que nos faz pensar, que nos faz indagar. Porque eu acreditar, porque eu tenho que acreditar, já se foi em uma época muito distante, em que você era obrigado a acreditar porque não tinha outros parâmetros. Mas quando a gente começa a se conhecer como ser pensante, lá dentro da gente, no íntimo, a gente começa a raciocinar por que alguns sofrem tantos e outros não. Por que as crianças às vezes têm tanta dificuldade? Por que o idoso? Por que isso? Por que aquilo? Então, a gente passa para os mundos dos porquês. E nesse livro eu encontrei a história de uma pessoa que eu achei muito interessante. e que retrata, às vezes, a nossa própria história. A história de pessoas que muitas vezes não se conformam com a sua situação de nascimento. Não se conformam com determinadas circunstâncias que a vida traz. Não se conformam em não ter a acessibilidade a algumas coisas. Então, vamos lá. Essa história é a história de Marx, um mendigo. Na Baviera, é uma região da Alemanha, entre a Alemanha, a França, ali na Europa, por volta de 1850. Um pouco depois do livro dos Espíritos, é tanto que a história de Marx está nesse livro, porque foi um dos últimos que Kardec trouxe. Então, Marx era uma pessoa que nasceu de uma família muito pobre. E ele, muito cedo, perdeu os pais e começou a trabalhar por conta própria, criança. Um dia trabalhava para um senhor de um castelo, outro dia trabalhava para outra pessoa. Então, ele trabalhava sempre. Ele viveu numa situação de muita penúria. E se a gente colocar o nosso pensamento hoje, a gente vai encontrar pessoas como o Marx. Criaturas que perderam a família muito cedo, crianças que começaram trabalhando muito cedo. E Marx, quando chegou a uma certa idade, ele apresentou uma doença que o impossibilitou de mexer os membros, pernas, braços, e ficou paralítico, vivendo da caridade das pessoas. Era esse, realmente vivia da caridade. Quantas vezes e quantas criaturas a gente se depara que vive da caridade? E a gente pensa, por que acontece isso? E Marx chega a desencarnar. A filha de um dos donos do castelo orou por ele, pediu que ele fosse assistido. Aí a gente também vai encontrar a importância da prece para aqueles que desencarnam. Então, ela orava por ele e se lembrava sempre daquela criatura sofrida. Um belo dia, ela em sonho, ela revê um cidadão acompanhado de outra criatura que ela não definiu. E ele disse para ela, você sempre quis saber quem eu era. Agora eu vou lhe contar. Eu fui um dos donos de um dos castelos dessa imediação. Eu era um príncipe, eu era rico, eu vivi todas as degradações que a ignorância e o dinheiro fazem. Eu era, tinha o vício do jogo, eu era promíscuo, bebia muito. E além disso, ainda alimentava o vício dos outros. Porque quando a pessoa tem dinheiro, não faltam amigos. E quando a pessoa não sabe o que é também o dinheiro, faz questão de expor aquela situação, às vezes aliciando outras pessoas, que para agradar quem tem, termina embarcando naquelas viciações. Eu tive tudo e desencarnei de tanto excesso. No meu sepultamento, ninguém orou por mim. Simplesmente lamentaram a falta que eu iria fazer nos bordéis, nos bares, nos jogos. Então, eu não fui amado. Desencarnei com muita dificuldade e passei um tempo numa região muito triste. Quando um dia um anjo perguntou até quando eu iria permanecer ali. Aí eu respondi, até quando Deus quiser. Porque naquele momento eu já tinha consciência dos males que eu tinha feito, não só a mim, mas também aquelas pessoas que me rodeavam. E Maxi continua com a sua história. E ele se pergunta, né? Anjo bom, como eu posso refazer o meu caminho? Como eu posso vivenciar e reparar aquilo que eu causei? O mal que eu cheguei a causar. Aí o anjo bom que ele enxergava diz para ele assim, não basta apenas arrepender-se. É bom quando a gente repara. E ele pede para vir naquela primeira situação que a gente falou. De abandono, de orfandade, de dificuldade de saúde, de dificuldade de continuar até ganhando a vida dignamente. Passou a viver de esmolas. Então, você veja, foi castigo? Não. É o resultado dos nossos atos mais impensados. E às vezes a gente imagina que ninguém percebe as nossas insanidades humanas. Porque nós temos essas insanidades. Nós somos humanos. Nós erramos. Nós erramos. E muitas vezes a reação para os nossos erros não está apenas em reparar, mas está em a gente também se perdoar. Em a gente também se saber, filhos de Deus, se saber merecedores da sua misericórdia. E saber que as leis da natureza, as leis de Deus, elas são imutáveis. E que a gente, diante daquele erro, a gente pode também se perdoar e reparar. A reparação, quando a gente tem consciência dela, a gente não fica triste quando algo nos acontece. A gente não fica triste pelas perdas. Por quê? Quando a gente veste este corpo, porque nós somos espíritos com carne e não carne com espírito, a gente esquece. A gente não lembra. Mas tudo, tudo na natureza é regido por uma ordem. Às vezes, a revolta chega ao nosso coração. Às vezes, a gente se revolta tanto. Mas se a gente soubesse o que existe por trás de tantas e tantas histórias, a gente iria se deparar com a nossa história. Aí a gente iria compreender o porquê das nossas dificuldades. O porquê daquelas criaturas que nós nos fazemos acompanhar numa reencarnação. O porquê de alguns dissabores da nossa vida. O porquê de algo que nos incomoda. Às vezes, até o porquê de uma antipatia. E ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem. Porque a gente, não sabendo, pode reparar aquilo que nos martiriza. A gente pode chegar até amar aquelas criaturas que a gente sente esse sentimento. Agora, a consciência da reparação é única e exclusivamente nossa. É, não é aquela coisa do definitivo. Eu vim com o meu livro embaixo do braço. Gente, Chico Xavier já dizia que nós estamos no lugar que necessitamos, na família que precisamos e com a vida que merecemos. que a gente pode até não escrever uma boa história, mas a gente pode fazer um final feliz. Porque cada capítulo é único na nossa vida. Cada dia a gente escreve um capítulo. Cada momento é uma experiência. Cada dia é uma lição. A gente só precisa ficar atento para quando essas lições chegam a nós. Agora, eu trouxe também para vocês um poema que eu achei lindo. E vou deixar como reflexão. É um poema de Dautomeneses. Se chama Renascimento de uma Fênix. Vocês sabem a Fênix, né? Aquela ave que renasce das cinzas. Nós somos Fênix. Cada reencarna é um renascer. Cada vez que a gente embarca nessa carne, a gente renasce das cinzas do passado, das cinzas das histórias que a gente deixa lá para trás. Nós somos Fênix. Vamos lá. Fruto da causa e efeito, das mais e boas experiências, somos, fomos e seremos. Passamos por um processo de contínua autoreciclagem a cada dia vivido. Por vezes nos tornamos impacientes, arrogantes, talvez por todas as traições, as decepções para com as pessoas com as quais empenhamos confiança. Nossa esperança é machucada e um dia ela volta, anestesiando a nossa dor, clamando por um novo recomeço, clamando por felicidade, pois temos este direito, mas as coisas voltam à sua estaca aparentemente inicial. Novamente percebemos que as pessoas valem menos a cada dia, e então sofremos calado, ainda crentes que um dia as coisas mudarão. E um dia percebemos que tem gente realmente disposta a nos ajudar, sem receber nada mais em troca que um único sorriso nas nossas faces agradecidas. Um pagamento valioso para poucos e superficial para muitos. Percebemos que existe gente disposta a nos amar sem intenção alguma de nos magoar ou de se aproveitar negativamente disso. Percebemos que o mundo não é feito somente de pesares. Passamos a enxergar mais cores em uma visão antes monocromática e triste, mas ainda assim machucada. E a partir daí nasce um singelo sorriso que até então fora reminiscência de uma face petrificada e corrompida pelos maus que lhe causaram. Nasce uma nova esperança ainda que pequena e digna de precaução mas ainda assim esperança. Vamos pedir ao nosso irmão Fernando para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai de toda eternidade e a Jesus nosso timoneiro que não nos abandona e os mentores desta casa. Senhor Jesus obrigado por este dia maravilhoso que a tua infinita bondade e misericórdia nos acompanhe e nos ilumine a todos neste momento que a tua misericórdia dê orientação para todos aqui presentes encarnados e desencarnados e oriente também senhor o palestrante desta noite que vai induir tuas teus pensamentos tua infinita bondade em nome de Jesus em nome de Deus em nome de Jesus da nossa mãe Maria de Nazaré e da espiritualidade desta casa que dirige os trabalhos a Adéilson com a palavra boa noite a todos muita paz que Jesus possa luarizar os nossos corações nos envolvendo na sua ternura e no seu amor e que ao retornarmos para os nossos lares nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração bem eu não saí de casa para fazer palestra eu saí para assistir a palestra e quando cheguei aqui fui convocado a colaborar o que é uma alegria porque trabalhar é sempre bom não é verdade mas a gente inicia a nossa fala com certo pesar com uma certa tristeza e nós não podemos deixar de registrar o fato que aconteceu ontem no grupo espírita amor ao próximo ali na piedade onde numa palestra pública como essa os assaltantes já estavam dentro do centro esperando o momento de promover o assalto e durante a fala do orador eles por volta de nove nove e meia da noite eles levantaram e anunciaram o assalto eram seis companheiros totalmente equivocados e tinha um policial que não tinha ido lá para defender nem para de certo tinha saído do trabalho e estava armado também enfim tudo aconteceu como nós tivemos notícia desde ontem à noite a gente vem sabendo desses fatos e dos detalhes em que se deu esse lamentável episódio então a minha fala eu peço licença é totalmente dedicada com muito sentimento a todas as pessoas que estiveram envolvidos nesse triste episódio tanto aqueles que promoveram quanto aqueles que foram vitimados pela ignorância e pela maldade mas o que nos intriga sobremaneira na vida é que se Deus supostamente se Deus hipoteticamente se materializasse aqui em forma humana se ele se materializasse aqui em forma humana e tivesse diante dele uma das vítimas e um dos jovens que morreram também um dos assaltantes que morreram durante o evento e se nós disséssemos assim na nossa ignorância porque nós não conseguimos mensurar e nem compreender o amor de Deus e se nós pedíssemos a Deus para escolher um desses dois filhos ele não escolheria nenhum porque ele ama os dois igualmente e a doutrina espírita hoje quando a gente se debruça sobre os seus postulados para estudar para aprender a fim de levar esse aprendizado para o nosso dia a dia para a nossa vida para a nossa casa ela traz para nós uma lente maravilhosa para que a gente possa olhar e contemplar esses velhos problemas humanos não é que a gente se conforme nem que nós estejamos em condição de aceitar ou de entender tamanha barbárie mas a gente compreende que a felicidade de fato não faz parte desse mundo e que a felicidade que eu experimento e que você também pode experimentar ela é proporcional ao bem que a gente faz a felicidade que a criatura humana experimenta aqui na terra que vale sempre se repetir e ressaltar é um grande hospital esse mundo uma grande escola onde todos nós estamos matriculados como escola e internados como hospital de espíritos endividados criaturas extremamente limitadas que ainda tem no orgulho na vaidade e no ódio os sentimentos predominantes os espíritos nos informam em o livro dos espíritos que a medida que se tem para avaliar se a criatura humana ou seja o espírito encarnado ele tem uma condição de adiantamento moral e espiritual isso a gente consegue mensurar pela predominância das paixões são as paixões que dominam o nosso ser que determinam o estágio evolutivo no qual nós nos encontramos e esse mundo é assim e alguém pode dizer mas aquelas pessoas que estavam lá dentro elas passaram por aquilo porque em outra vida fizeram algo semelhante de maneira alguma de maneira alguma todos nós todos nós que residimos aqui em paulista em recife em olinda até eu que sou de são paulo e moro aqui há três anos mas eu estou radicado aqui agora todos nós estamos sujeitos a vivenciar as coisas que o resgate coletivo da sociedade pernambucana tem para passar então qualquer um de nós deve ter aqui presente alguém que já foi assaltado qualquer um de nós está sujeito a ser assaltado porque os assaltos ocorrem todo dia em todas as esquinas não é então qualquer um de nós está sujeito qualquer um de nós está sujeito a encontrar uma bala como no Rio de Janeiro então é a situação deste orbe é a situação desta sociedade todavia nenhum de nós aqui é inocente nenhum de nós está na condição de santidade nós estamos exatamente no planeta que necessitamos estar para a nossa evolução para a nossa redenção nós estamos exatamente na família que devemos estar embora a gente pode até não concordar não é uma família muito boa eu não me identifico com ninguém aquelas pessoas com as quais eu me relaciono não tem nenhuma identidade comigo parece que eu estou ali num bando de loucos mas é a família que nós merecemos estar é a cidade que nós merecemos estar governados por quem nós elegemos não é então a nossa cota de responsabilidade ela é muito grande então a era da inocência e do comportamento infantil já vai longe a era em que as religiões dominantes nos diziam que nós éramos culpados também já vai longe felizmente a 18 de abril de 1857 chegou para a humanidade a carta de alforria que é o livro dos espíritos que diz assim olha a partir de hoje você não é mais culpado porém você é responsável por tudo aquilo que você faz então nenhum de nós aqui é culpado nós somos responsáveis e partindo desse raciocínio já que o assunto da noite é ação e reação eu gostaria de pedir a colaboração de todos para que a gente possa raciocinar juntos ok tá certo pessoal o pessoal tem que responder para acabar tá certo senão vai demorar vai até meia noite tá bom partindo desse raciocínio eu gostaria de propor o seguinte vocês já ouviram certamente alguém aqui na frente eu mesmo já disse agora há pouco essa frase a terra é uma escola já ouviram não ouviram pessoal os desencarnados já responderam responda agora os encarnados por favor vocês já ouviram que a terra é uma escola que bom que vocês ouviram eu disse agora há pouco isso mas como é que a gente ouve uma frase dessa como é que eu posso entender e saber que isso é verdade como é que eu posso contextualizar já que o espiritismo é uma proposta de raciocínio para as nossas vidas e fazer valer realmente que essa frase tem e guarda uma verdade não é uma conversa fiada de quem está falando aqui na frente vamos fazer o seguinte vamos momentaneamente momentaneamente esquecer o espiritismo deixa o espiritismo para lá vamos momentaneamente esquecer que nós estamos numa casa espírita nós estamos numa assembleia num clube social ou no lugar da sua preferência onde quer que esteja estamos numa assembleia conversando ou na escola ou na faculdade e eu vou propor algumas questões para que a gente possa provar por A mais B que a terra é uma escola sabe por que? eu gosto muito de dizer o seguinte eu não acredito nos espíritos vou repetir isso é uma gravação vou repetir eu não acredito nos espíritos eu sei que os espíritos existem entre acreditar e saber existe uma diferença muito grande eu não acredito eu sei e eu gostaria que todos nós soubéssemos e fôssemos para casa hoje com a certeza límpida e cristalina sem que eu violente a consciência de ninguém ou imponha meu raciocínio a quem quer que seja eu gostaria que todos voltassem para casa refletindo que de fato a terra é uma escola por isso que nós temos alunos rebeldes como aqueles de ontem que promovem essas barbares alunos rebeldes recalcitrantes no crime que vieram aqui para a terra e certamente possivelmente não voltarão a reencarnar aqui na terra porque o instante que nós vivemos é grave enquanto sociedade e todos nós estamos tendo a oportunidade de progredir de progresso muito bem então vamos as questões que eu gostaria de propor vocês sabem que foi criada a lei Maria da Penha não é isso? não foi pessoal? por que que criaram a lei Maria da Penha? porque tem homem que bate em mulher ou não? tem ou não tem? muito bem então ainda existem alguns homens machões zangões reprodutor que gostam de bater em mulher então é necessário mesmo numa sociedade imperfeita como a nossa é necessário se criar uma legislação para proteger as mulheres por isso nós criamos a lei Maria da Penha através dos nossos dignos representantes às vezes nem tão dignos assim mas os nossos representantes nós criamos também o estatuto do idoso não criamos? por que que nós criamos o estatuto do idoso? para lembrar o óbvio que o idoso tem que ser respeitado veja que se nós fôssemos uma sociedade evoluída alguém precisaria criar uma legislação para me dizer que eu preciso respeitar o idoso não é? ou aqui no Brasil os idosos ganham muito bem viajam para a Europa todos os anos tem um salário muito alto não é a realidade então a gente precisa criar uma legislação para lembrar que as pessoas idosas precisam e merecem respeito merecem tratamento digno tratamento médico moradia e vai por aí afora nós tivemos que criar também um estatuto chamado estatuto da criança e do adolescente eu não sei por que criaram o estatuto da criança e do adolescente a gente não vê no Brasil criança na rua abandonada cheirando cola nós criamos uma legislação para falar o óbvio cidadão você que se diz civilizado você tem que respeitar a criança e você tem que respeitar o adolescente isso é força de lei o que ocorre é que os adolescentes na maioria das vezes encontram-se aí segregados abandonados pelos pais estão nos assaltando estão nos matando entrando nas casas espíritas para promover as barbárias que nós estamos testemunhando mas nós criamos olha quantas leis maravilhosas nós criamos e se todas as leis fossem atendidas e obedecidas nós seríamos uma sociedade muito feliz nós criamos o código de defesa do consumidor por quê? para dizer para dizer para cada um de nós que nós temos que ser honestos nas nossas transações comerciais mas você encontra consumidor desonesto comerciante desonesto e industrial desonesto então criou-se uma legislação para garantir o direito do consumidor o direito de quem produz e o direito de quem vende não é assim? a conversa está meio chata mas a gente vai chegar no raciocínio para falar depois de outra legislação nós criamos temos a legislação do voto para mostrar nós somos obrigados a votar para garantir que haja democracia e tudo então se você pegar a constituição se você pegar todas essas legislações que eu citei e eu poderia citar muitas outras legislações nós olharíamos assim para o papel e diríamos nossa o Brasil é um país muito sério porque no nosso país não faltam leis elas só não são cumpridas mas não faltam leis então eu hoje você 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 nós estaríamos assim felizes porque viveríamos num país em que nós temos um arcabouço de leis que garante o teu direito e o meu direito nós criamos o código de trânsito para nos lembrar que a gente não deve ultrapassar sinal vermelho eu sei que aqui ninguém ultrapassa para passar na faixa de pedestre eu sei que aqui todo mundo passa na faixa de pedestre quando acha a faixa porque normalmente nas ruas nem faixa tem mas se tudo funcionasse os atropelamentos diminuiriam se as pessoas não bebessem atendendo a lei não haveria tanta morte no trânsito então tudo colabora para que a vida seja melhor quem não colabora somos nós mas nós criamos legislações para proteger o negro o homo afetivo para proteger as minorias nós criamos legislações existe até delegacia da mulher então tudo isso é muito bonito tudo isso é digno de nós falarmos que se funcionasse nós estaríamos vivendo numa sociedade muito mais feliz mas nós vivemos infelizmente na sociedade da minha pressa do meu problema é sempre melhor que o seu sempre maior você tem que ficar de lado passa o meu primeiro teu pirão depois é essa a condição do espírito encarnado interessante na legislação de trânsito quando você passa o sinal vermelho e você é pego o que que acontece você perde pontos na carteira não é assim pessoal não é e multa toca na parte mais sensível da nossa vida o nosso bolso então você fala assim espera um pouquinho eu paguei 500 reais de multa por exemplo e perdi 5 pontos na carteira ou 7 pontos na carteira eu não vou passar mais o sinal vermelho porque foi difícil a situação está delicada eu não tenho 500 reais para ficar dando para o governo assim aí eu me eduquei então a legislação ela não vem como castigo para punir ela vem como proposta de educação quando você o homem que bate na mulher e ela entrega ele ele vai preso e quando ele sair ele vai pensar duas vezes se ele vai bater novamente na mulher então essa legislação toda não é para castigar é para educar diante de tudo que eu coloquei até agora vocês concordam comigo que a terra é uma escola está claro isso eu não falei de espiritismo eu falei de vida em sociedade nós daqui a pouco vamos ter necessidade de criar uma outra legislação para dar uma outra garantia para uma outra minoria ou para aperfeiçoar a vida em sociedade meu irmão minha irmã se nós obedecêssemos as leis instituídas a nossa vida era bem melhor mas nós não obedecemos somos criaturas rebeldes somos homens orgulhosos se eu puder passar primeiro eu passo se eu puder furar a fila eu furo a fila se eu puder parar meu carro ali na vaga do idoso ou do deficiente eu vou me comportar como um deficiente mental se eu colocar o meu carro ali para ficar perto da entrada do shopping a pessoa vai e coloca você pode não fazer me perdoem eu não posso generalizar certo mas tem gente que faz tem gente que se você passar e derrubar uma nota de 100 reais ou derrubar a carteira do lado a pessoa coloca o pé em cima e espera você ir embora para ficar com a carteira mas tem gente que se vê a carteira cair ou o dinheiro cair no chão imediatamente vai te devolver sabe por quê porque esse espírito já progrediu isso é uma coisa que está no comportamento dele não muda mais o espírito atende a uma lei que é a lei de progresso ele progride mas não retroage então aquilo que você adquire de fato como comportamento moral ético você não volta atrás por isso que alguns pisam em cima da carteira para levar a carteira embora mas outros imediatamente tem a consciência pesada olha está aqui a sua carteira condição de progresso condição atingida condição que não volta mais atrás é assim que funciona a legislação do progresso do espírito eu disse aqui nesses minutos que nós estamos conversando eu falei acerca das leis que nós criamos para viver em sociedade só que agora eu vou entrar em outro campo muito mais sério muito mais delicado muito mais delicado do que esse que nós vemos a nossa irmã propôs como tema para minha fala essa noite a lei de ação e reação meus irmãos o que eu vou dizer é muito sério nós vivemos sob o jugo de uma outra legislação que é a legislação celestial em que a lei de causa e efeito rege todas as nossas ações tudo aquilo que eu faço que eu promovo tudo aquilo tem uma consequência Jesus já asseverava o seguinte e eu já disse isso aqui algumas vezes tudo aquilo que você ligar na terra você está ligando no céu ou seja tudo aquilo que você fizer na terra tem uma consequência espiritual e tudo aquilo que você ligar no céu você está ligando na terra então nós temos as legislações que regem a nossa vida em sociedade mas existe a legislação que abrange a todas as criaturas humanas que é a lei de ação e reação tudo aquilo que eu faço tem uma consequência todas as lesões emocionais que eu promovo na vida das pessoas que eu engano que eu traio que eu passo pra trás tudo tem consequência ninguém já que nós buscamos tanto ter felicidade ninguém consegue ser feliz com a consciência turvada por crimes por erros sabe por quê? porque não existe um diabo pra nos cobrar nenhum Deus que venha nos dizer assim olha você fez isso isso o encontro é com a própria consciência aqui na terra a gente faz uma carinha bonita de santo diferente e engana as pessoas todavia aqui ainda na terra a gente também tem um encontro diário com a nossa consciência isso define processos obsessivos influenciações espirituais isso define e consagra enfermidades espirituais isso define processos depressivos isso define a instalação de pensamentos mórbidos de comportamentos equivocados da alteração do meu quimismo cerebral e eu entro e resvalo em processos depressivos e aí eu tenho que ir no médico pro médico me dar uma alopatia pra equilibrar aqui as minhas enzimas cerebrais tudo gerado pelo meu comportamento tudo gerado pelas coisas que eu escolho viver tudo gerado pela felicidade ou pela tristeza que eu promovo porque eu sou o artífice do meu destino não mas espera um pouquinho você está exagerando está falando bobagem mas a minha mulher é uma chata não isso é problema dela não é seu quer dizer que você vai ser só feliz quando ela deixar de ser chata então você não vai ser feliz nunca porque ela escolheu ser chata não eu não sou feliz porque o meu marido espera um pouquinho você não é feliz quem determina se você vai ser feliz é o outro é o seu filho é feliz quem ama é feliz quem ama e quem compreende a mulher chata o marido intolerante indiferente o filho problema é feliz quem se banha de conhecimento para entender que a felicidade aqui na terra é proporcional ao bem que a gente faz a lágrima que a gente seca ao amor que a gente distribui a tudo que nós semeamos de bem e de bom na vida das pessoas com as quais nós convivemos e alguém pode acreditar assim mas eu preciso então ter algum ato de heroísmo algo diferente de forma alguma o gesto simples de gentileza de atenção de afeto como vai atendendo auxiliando a pessoa está com dor de cabeça sendo prestativo auxiliando a esposa que não é empregada que passa o dia inteiro aturando o filho para o marido chegar em casa e achar que é o rei e deve ser servido sobretudo não pode colaborar em nada com o lar é claro que pode e deve é obrigação o lar é uma oficina de almas uma escola de almas onde todos são convocados a colaborar e contribuir para a felicidade de todos a pré-história já está indo longe graças a Deus ainda tem aqueles que ainda se acreditam reis mas a vida vai ensinar cada um de nós porque cada um de nós eu tenho ela tem ele tem ela tem o meu amigo aqui tem ela tem ele tem o meu amigo ali meu irmão tem ela tem ela tem cada um de nós tem a sua cota de dores e de lágrimas carregamos essas mazelas essas dificuldades esses conflitos que se estabelecem na intimidade da nossa alma e muitas vezes a gente não sabe nem lidar tem gente que acorda às oito horas da manhã extremamente feliz às nove horas já está triste às dez já está em depressão às onze fica feliz de novo às doze quer que o mundo acabe acontece com alguém isso aqui hein pessoal acontece com alguém dá uma piscadinha para mim que eu vou eu não conto então a nossa condição é essa e nós precisamos como alunos que nós somos dessa escola terra nós precisamos passar pelo processo da auto-educação porque eu estou aqui falando para vocês e alguém pode pensar assim nossa esse homem aí ele já está numa condição alguém está vendo sair alguma luz aqui do meu lado a minha condição é a mesma só que agora eu estou mais esperto então eu poderia até cantar aquela musiquinha do Jota Quest aqui eu não vou cantar porque vai virar uma reunião de desobsessão aquela música do Jota Quest que diz assim Ei Dor eu não te escuto mais porque você você não me leva a nada ei medo eu não te ouço mais porque você não me leva a nada então a gente passa por um processo de educação quando eu acordo às três horas da manhã como eu acordei a noite passada o que que eu faço fico na cama pensando no carnê das casas Bahia ou pego um livro e vou ler para ocupar minha mente para que a minha mente não vire pasto de espíritos perturbados então eu vou ler quando aparece filmes que só tem violência eu mudo de canal já basta a violência cotidiana a agressão que às vezes a gente sofre num transporte coletivo ou em outro lugar qualquer mas a gente tem que começar a exercitar depende de nós e chega hoje a quinta-feira não eu vou para o Seara Bendita o Seara Bendita é em São Paulo desculpa o Seara de Deus porque eu vou tomar um passe porque eu estou precisando tomar um passe mas é claro a gente passa o dia todo como uma esponja atraindo as coisas desagradáveis os desequilíbrios os maus pensamentos está almoçando está pensando na janta está jantando está pensando no café da manhã do dia seguinte é um processo enfermiço então a gente precisa educar sabe aquela gritaria mental dentro da cabeça quem é que sofre gritaria mental na cabeça aqui levante a mão por favor quem não levantou a mão é espírito desencarnado a minha evidência abriu porque todo mundo aqui na terra sofre gritaria mental sim inquietações dentro da nossa cabeça uma avalanche de pensamentos aquela turbilhão e a gente precisa estar cuidadoso espera um pouquinho eu não posso me entregar eu preciso cuidar de mim cada pensamento que a gente emite o corpo físico repercute cada pensamento de ódio de raiva de cólera imediatamente o nosso corpo sofre uma descarga de enzimas uma descompensação energética para muitas pessoas se instaura a dor de cabeça para outros outros tipos de sofrimento a sudorese a gastrite nervosa a diabetes nervosa veja tudo tem a ver com o comportamento emocional e é claro regidos por essa legislação celestial a lei de ação e reação todas as consequências que nós experimentamos hoje são resultado das escolhas que nós fizemos em oportunidades transatas ou seja nessa vida há tempos atrás ou em outra vida onde nós também negligenciamos a bendita oportunidade de viver se eu posso optar pela paz por que é que eu vou optar pela guerra se eu posso ajudar por que é que eu vou atrapalhar eu me recordei de um ator norte-americano do século passado muito famoso um homem muito bonito chamado Montgomery Cliff esse homem vendia a imagem dele era muito talentoso como ator mas também vendia a imagem porque era um homem muito bonito certa feita ele estava dirigindo um carro e sofreu um acidente e quando ele sofreu um acidente antigamente lá no começo na metade do século passado década de 50 de 60 o vidro dos carros não é como é hoje você bate o vidro ele estilhaça mas ele se mantém ali inteiro naquela época o vidro se estilhaçava e voava para todos os lados e aquele homem muito bonito um ator muito competente sofreu um acidente e o vidro estilhaçou e marcou todo o seu rosto ele não queria mais viver como é que ele ia voltar a trabalhar em Hollywood com a fama que ele tinha com a beleza que ele tinha agora com o rosto todo marcado ele então entrou num processo depressivo se escondeu e passou cerca de dois anos internado interessante é que durante esses dois anos um jovem ia todos os dias à porta do hospital para ter notícias dele todos os dias até que em determinado momento esse jovem aventurou se aproximar do quarto e a assessoria de Montgomery Cliff abordou o jovem e indagou o que ele queria e ele disse eu quero saber como ele está levaram a notícia até ele olha tem um jovem que vem todos os dias aqui na porta do hospital lhe visitar e todos os dias ele pede para lhe ver e é claro que nós pensamos em que você pudesse talvez recebê-lo e ele então disse de forma alguma como é que alguém vai me ver desse jeito como é que alguém vai olhar para mim e me reconhecer do jeito com o rosto todo marcado da maneira que eu estou e passaram-se mais alguns meses e o rapaz ia todos os dias bater na porta para saber notícias dele e relatavam para ele Montgomery o rapaz está aí na porta todos os dias ele quer saber de você até que ele convenceu-se e deixou o rapaz entrar o rapaz entrou e quando ficou frente a frente com ele disse assim eu vim aqui lhe dizer para que você levante dessa cama porque eu estou lutando para seguir o seu exemplo os meus sonhos se assentam no teu exemplo em tudo que você fez você inspira minha vida e você não pode se entregar assim por causa desse acidente esse rapaz chama-se Marlon Brando foi um dos maiores atores do século passado inspirado em Montgomery Cliff que diante daquela lição decidiu por levantar-se da cama sair do hospital e retomar a sua vida onde quer que você esteja não duvides que você está inspirando alguém a sua ação a sua palavra o seu gesto é observado tanto na vida aqui na terra quanto no lado espiritual já que tudo que você liga aqui você liga lá também então se alguém aqui quiser me indagar Adeilson como vai ser a minha vida depois da morte e eu posso lhe responder dizendo assim você já tem a resposta observe como é a sua vida antes da morte porque a nossa vida embora nós reencarnemos e troquemos de corpos ela é una é uma só trocamos de personagens mas o espírito é o mesmo portanto hoje quando a tristeza ameaçar os teus dias quando a lágrima quiser rolar do fundo do seu coração quando as dificuldades se acentuarem e as forças lhe faltarem silencia um minuto a reclamação a queixa não se entregue a revolta aguarda se a tempestade estiver muito intensa não se atire de peito aberto a tempestade se abrigue recue dos passos se abrigue na prece se faça humilde senhor me faltam forças para seguir adiante me ajuda a enxergar um novo caminho e eu tenho certeza que você vai enxergar sabe por quê? porque tudo passa todas as adversidades passam e as coisas boas passam também então é mister é urgente que você tenha consciência de que diante dessa legislação que rege a minha vida e a sua de todos nós a legislação celestial nós estamos escrevendo a nossa história diariamente e tudo aquilo que nós grafarmos pelo lápis das atitudes vai ficar registrado no nosso perispírito no nosso HD e quando nós nos despirmos do corpo celular nós nos mostraremos tal qual somos no mundo espiritual ninguém pede RG me dá seu RG para que eu levante a sua ficha não precisa porque a nossa energia característica mostra quem somos as nossas ações praticadas e perpetradas ao longo dessa vida e de outras elas nos revelam pelas energias que nós emitimos que nós emanamos aqui eu posso disfarçar vou para o Seara não suporto a Rita mas vou sentar do lado dela hoje nós podemos agir assim e ninguém vai saber lá não quando nós nos despirmos da roupa de carne nós nos revelamos tal qual somos e eu separei aqui e peço licença a vocês para fazer uma leitura muito breve mas de muita profundidade se você que me ouve aqui ou que está nos assistindo pela internet se você está enfrentando algum problema e as forças estão lhe faltando eu trouxe um recado para vocês vinde a mim todos todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas porque meu jugo é suave e meu fardo é leve nós podemos fazer uma opção agora não é necessário ter vinte pares de sapatos com dois pés não é necessário ter a preocupação de arrumar mais espaço para as trinta e cinco camisas que eu já tenho a semana tem sete dias talvez sete oito camisas resolvam a minha vida e eu vou andar chique no último como diz o pessoal talvez o mais importante para mim nesse momento seja perdoar relevar deixar para lá a amargura que eu venho experimentando o mau pensamento que eu venho alimentando e que me faz sofrer fazendo com que eu não durma direito não coma direito não tenha uma vida mais serena o emprego está faltando eu não consigo arrumar o emprego tenha paciência você vai conseguir eu sei que não é consolo mas existem milhões de pais de família como você também aguardando a bendita oportunidade da mudança das coisas do nosso país em alguns momentos é importante optar por Deus na verdade é importante optar sempre por Deus optar por esse jugo leve para que a gente possa ter uma vida muito mais feliz com aqueles tesouros que as traças não corroem que a ferrugem não consome para que a nossa vida seja mais leve o coração mais leve a alma mais leve para a gente poder ser feliz assim seja qual for a dificuldade no momento no momento em que o joelho ameaçar a dobrar se recolhe na prece se recolhe em oração e conversa com ele senhor eu estou precisando de alento abra a boca da alma para os ouvidos divinos para que Deus possa te ouvir e te acolher ou faça uma oração simplesmente uma prece que possa levar a nossa essência para junto de Deus eu me recordei de uma prece do Monsenhor Horta ditada a Francisco Cândido Xavier que diz assim pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis do infinito pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura concórdia e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção dá-nos o pão no caminho feito na luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos meu senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do vosso amor assim seja muita paz para os vossos corações para os vossos lares para as vossas famílias e com essa prece linda agradecemos ao nosso irmão por tantas lições que a gente possa além de aprender apreender refletir e pôr em prática para encerrar nossa irmã vai fazer a prece final e vamos manter nosso coração nessa vibração de paz amados irmãos que esta serenidade presente nesta casa hoje através das palavras do nosso querido irmão aqui presente que nos trouxe muita luz luz no conhecimento dos ensinamentos de Jesus que possamos colocarmos em prática em nossas vidas no nosso dia a dia que possamos regressar aos nossos lares agradecidos ao pai por mais esse instante de paz e de luz presente neste momento que tuas bênçãos pai continuem em nossas vidas sempre e que possamos nós todos nós teus filhos amados regressarmos aos nossos lares na tua doce serena paz Jesus agradecidos por tudo neste dia que assim seja em nome do nosso pai misericordioso e bom Jesus nosso irmão maior da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa damos por encerrado mais uma reunião da noite de hoje muita paz e um feliz retorno aos lares amém salvación sabe no desculpa à liga ou amém a ans foi amém a que em as tirón Obrigado. Obrigado. Obrigado.